Mas o pior de todos foi um que eu fui passar na Praia do Rosa. Fui passar na Praia do Rosa o Ano Novo. Vocês já ouviram falar? Praia do Rosa, do lado de Jurerê, que é de Santa Catarina. Tem Jurerê e Praia do Rosa. Jurerê, pra quem não sabe, é uma praia de gente foda pra caralho. Jurerê é uma palavra indígena que quer dizer vaza pobre. Depois você... Tá, Tupi e Guarani, isso daí. E aí... Aí eu fui passar... Aí eu falei, mano, não deixaram eu entrar em Jurerê, eu vou pra Praia do Rosa. E aí foi o pior Ano Novo. Por quê? Porque lá, não foi o pior, foi o maior maluco de todos. Porque lá é uma praia de gente muito linda. Então eu tava fora do meu habitat natural. Porque eu fui com o mais comediante. Foi o Renato Albani que tava aqui, foi o Fernando Viano, o Thiago Ventura. Então nós éramos mais feios de longe, disparado assim. Falou, quem que é o mais feio daqui? Falou, aquela equipe, era nós. A gente era a equipe mais feia até. A gente tinha até esse nome. E aí, e a gente tava... Não, é muita gente. Vocês não tão entendendo o quanto de gente linda tem. E eu tava num lugar que só tem gente... Eu já sou feio no Guarujá. Imaginem como eu tava sentindo na Praia do Rosa. Que eu tava me sentindo ghost. Que as mulheres passavam por dentro de mim, assim. Se tivesse um metrô, eu entrava. Porque eu falei, mano... Eu juro pra... Ô, o pré-requisito pra entrar na praia é o olho verde. Eu não sei como eles deixaram eu entrar. O olho verde. Eu tava passando, a menina falou, o que que é isso no seu olho? Eu falei, é castanho isso daqui. Muito difundido pela comunidade feia. Castanho que a gente tem há muito tempo. Cara, muita gente linda. Não tem... Eu juro que na cidade que você vai chegando, tem um... Seja bem-vindo à Praia do Rosa. Tá escrito, se você é feio, nem cola. Cara, e é uma praia com muita gente. Não é só as mulheres. O homem bonito também. Que é pior, né? Que só tem mulher. A gente ainda tem uma... Agora, todos os homens bonitos, assim. Funito. O cara que vem de crack é lindo, assim. Pede esmola pra comprar Vitória Circuit. Pra passar no corpo. Você fala... Não. É um lugar que é uma grande possibilidade de você virar bissexual. Porque... Você nem é gay. Mas tem uns caras lindos, assim, que falam... Me beijam. Fala, ok. Você não tem um argumento pra falar não? O cara maravilhoso daquele pedindo pra me beijar, eu vou falar não? Qual é a possibilidade? Aí eu tava na Praia do Rosa. Cara, é uma praia maravilhosa. Não pra nós. Mas é uma praia maravilhosa, assim. Tem uns morros aí que você sobe e, de repente, você vê uma praia linda. Tipo do Rei Leão. Assim, um negócio lindo, assim, acontecendo. Só que a gente tava num hotel embaixo. Então a gente tava subindo. E, de repente, muita mulher descendo, assim. Muita. Falei, Tiago, estourou um cano de buceta lá em cima. Não é possível que... Não, parecia que eu tava com um balde. Falei, vou levar pra São Paulo. O Tiago falou, mano, eu tô com vontade de mijar. Falei, tô com vontade de tocar uma punheta aqui, tá? Difícil demais de ficar nesse lugar. E a gente tava lá. E você se sente muito mal quando você é feio. Tem muita gente bonita. Porque você não é nem feio. Mas quando você tem gente bonita, você lembra que você é feio. Vocês conseguem entender o que eu tô querendo dizer? Que é tudo uma questão de comparativo. Aí tava eu e o Tiago Ventura. E chegou um momento que a gente conseguiu conversar com a mina. Linda mina. Conversando com nós. Não sei por quê. Eu acho que, sei lá. Eu acho que perdeu uma aposta. Não sei por que ela tava conversando com ela. Porque as amigas dela falam, eu duvido que você consiga conversar com os caras mais feios dela. Eu já sei. Vocês dois, vem cá, rapidinho. Aí a gente tava conversando. E durante um curto espaço de tempo, eu e o Tiago tava com uma esperança de pegar essa mina. Eu juro, eu olhava pro Tiago, o olho dele tava dizendo assim pra mim, caralho, cuzão. Nós vamos pegar essa mina. Eu falei, vamos. Ele fala, é nada. Como nós vamos. Ele fala, caralho, viado. E a gente tava achando que nós ia pegar as mina, porque ela tava conversando com nós, e a gente assim, com um sorriso de idiota. E do nada, parou do meu lado o Thor. Não era o Thor, mas era um cara muito igual ao Thor. Eu falei, mano, eu olhei em volta e falei, vai chegar o resto dos vingadores a qualquer momento. Não, terrível. Aí falou, ah, nós vamos pra festa. Aí vai passar o ano novo na Praia do Rosa, tem uma festa chamada Virada Mágica. Vocês já ouviram falar, Virada Mágica. Nós vamos na Virada Mágica. Falei, ah, é? Que da hora, hein? Por que que é mágica? Falei, não, porque é topzera. Top, top, top. Então vamos. Não, mas eles falaram, então, o ingresso mais barato é 1.200. Falei, entendi. Por que que o nome é Mágica? Que faz sumir um salário mínimo, né? Não é? Falei, não, mas vai tá da hora. Vamos que vai tá o Neymar e o Medina. Falei, ah, bom, achei que nós ia sozinhos. Se falam pra mim que vai tá o Neymar e o Medina, aí que eu não vou querer ir. Só diminui a possibilidade de eu conseguir pegar alguém numa balada. Porque se eu tô sozinho, já não pega. Imagina tá o Neymar e o Medina. Porque eles chegam nas mina, eles não precisam nem se apresentar, porque eles são o Neymar e o Medina. Falei, vamos dar uma volta de barco. Eu falo o quê? Tá, menino. E aí? Já andou de Celta? Eu não sei. Aí a gente tava lá. 1.200 reais. 1.200. Os caras, vamos, vamos. Falei, mano, não vou. Não há uma possibilidade de eu pagar 1.200 reais pra ir numa festa. Falei, não, mas vai ser uma festa que vai lembrar o ano inteiro. Falei, lógico, se eu for, eu vou fazer em 12 vezes. Quando for outubro, vai chegar a fatura. Falei, ah, virada mágica, faltam três. Aí os caras, vamos, vamos. Falei, mano, eu não vou. 1.200 reais, cara. 1.200. Falei, não, é open de food e open de bebida. Falei, mas lógico que é 1.200. Eu como o ano inteiro 1.200. Falei, vamos, vamos. Aí eu falei, mano, eu vou, porque senão eles vão falar que eu sou cuzão. Falei, vou. Fui. Puto, 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 1.200, 1.200, puto, puto, 1.200. Não acredito que eu tô pagando 1.200 reais. 1.200 eu compro umas três casas em Taboão da Serra, tá ligado? 1.200 reais. Aí a gente foi indo, aí chegou lá, eu não bebo, eu não bebo nada. Eu tenho 29 anos, nunca bebi. Não fumo maconha, não uso nenhum tipo de droga. Eu juro, nada, 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 nada. 29 anos, nunca usei, nada, nenhum tipo. E eu moro com o Nando Viana e com o Thiago Venturi, que são dois comediantes de ponta, né? Porque esses, óbvio, meu Deus do céu. Não, o cara que vende maconha pra ele falou, vocês não acham que estão fumando muita maconha? Não, o cara que o Chevette tá com uma capa intiva, aí eu acho que estão exagerando. E eles fumam, e eu não fumo nada. Aí a gente tava indo, eu puto, porque era 1.200 reais, e a gente chegou já atrasado, 23 horas. Tipo, 11 da noite, aí chegamos na festa. E era eletrônica, eu odeio eletrônica, eu sou pacoteiro, imagina, não parece. Sou pagodeiro pra caralho. Olha aqui, eu sou muito errado. E aí eu tava com uma música, eu odeio eletrônica. Essa é uma música, assim, aí uma pessoa para do seu lado e fala, essa batida é demais, essa é a mesma. Ah, não, isso é um telefone tocando. A gente numa festa eletrônica, e todo mundo muito louco, um cara, eu juro por Deus, que um cara colou do meu lado e falou, mano, você tem bala. Eu falei, eu tô traído, eu te sérgio. Aí o cara me olhou, riu e falou, você tá loucão, e foi embora. Eu falei, eu não tô loucão. Eu juro por Deus, eu juro por Deus. Não, eu tava muito deslocado. Eu tava, eu era... É tipo você ser um eunuco numa casa de swing, você não vai fazer nada, assim. Eu tava mais deslocado que o Bolsonaro numa balada gay. Nossa, eu tava muito... Eu tava muito deslocado, assim, na festa, e eu tava com meus amigos. Falei, pelo menos eu tô com meus amigos. Quando eu fiz assim, sumiu todo mundo. Falei, ah, não. Ah, eu não acredito nisso. E eu na festa, e em nada, e eu fui murchando. Sabe quando você tá tão deslocado num lugar, você começa a fingir que você tá mexendo no celular? Você nem tá mexendo no celular. Tá de ponta cabeça o celular. Finge que tá mandando óbvio. Não, tá legal pra caramba aqui. E aí eu, assim, deslocadão, e de repente veio uma gostosa na minha direção. Uma gostosa veio na minha direção, aí eu falei, ó, começou a ficar mais melhor. Ela veio na minha direção, e aí, eu falei, e aí? Ela falou, tem uma bala. Aí eu fiquei quieto, eu falei, não vou falar de novo. Aí eu fiquei paradão, assim, daí ela falou, tá da hora, né? Eu falei, tá da hora. Ela tava com uma latinha de Red Bull. Eu juro pra vocês, ela tava com uma latinha de Red Bull, falou, quer? Eu falei, eu acho que você é gostosa, eu quero. Eu não falei, pensei. E aí eu peguei, porque o homem, quando vê uma mulher gostosa, fala qualquer coisa, quer essa dinamite? Eu acho que eu quero. E ela tava com uma latinha, e falou, quer? Eu falei, quero. E aí, só quero de Red Bull. Só que eu fui tomar, e tava muito vazio, e fez... Deu uma baforada na minha cara, e fez... Teto preto. E aí eu voltei meio que assim. Falei, ô! Que porra é essa? Ela falou, lança. Pá, joguei o bagulho. Ela falou, você é idiota. Falei, falou, lança. Ela falou, lança perfume. Eu falei, eu não trouxe perfume. E aí ela ficou puta comigo, montou no unicórnio e foi. Eu falei... Ainda bem que ainda não bateu, eu pensei. E a música... Na minha cabeça. E eu nunca usei droga, então eu tava andando e pensando, mano do céu, eu virei um drogado. Nossa, daqui pra frente é só de clínico, eu tinha uma carreira, agora eu vou ser uma craque e vou comer o meu culo. Caralho, eu não acredito, minha mãe vai me dar uma surra. Desculpa, mãe. Caralho, minha mãe vai ficar decepcionada comigo. Eu falei que ia dar tudo certo, eu vou ter que entrar na reabilitação, eu não acredito. Caralho. E aí eu olhei em volta e tava todo mundo de branco. Eu falei, nossa, eu tô no nosso lar. Porque por um momento eu esqueci que era ano novo. Então tava todo mundo de branco, eu falei, minha, nossa, o que que aconteceu? O que é que tá acontecendo? E eu tentando achar meus amigos e eu não consegui achar ninguém. E aí eu vi uma cabeça gigante, horrível, era o Tiago. E eu foquei e fui pra cima dele. Aí o Tiago tava chapadão, assim. Eu falei, Tiago. Ele falou, feliz ano novo. Eu falei, só 11h40, você idiota. Onde você tava? Ele falava, eu tô aqui. Eu falei, agora eu sei, mas a menina tentou me drogar. Aí ele falou, o quê? Falei, a menina tentou me drogar. Ela falou, o lance, eu joguei. Daí ele falou, do que que você tá falando? Falei, eu fui tomar um negócio, só que era bafo, só que me deu na cabeça. Ela montou no unicórnio e foi embora. Aí ele olhou pra mim e falou, você tá loucão? Tomar no cu. Senhoras e senhores, muito obrigado. Meu nome é Afonso Padilha. Aí o Tiago falou, não, pode ficar tranquilo que ninguém mais vai te drogar nessa festa. Vamos procurar o Nando que eu quero fumar maconha. Falei, vai tomar no cu. Falei, vai tomar no cu.